Olá pessoal, espero encontrar-vos bem. O vídeo de hoje eu estou fazendo sem edição, pelo menos com pouca edição, para ser mais rápido, porque para variar eu estou sem tempo, mas por outro lado faz tempo que eu não posto nada e eu estou com muita vontade de conversar um pouquinho com vocês, e deixei um, um boteirinho aqui para eu não me perder, queria que vocês ignorassem qualquer falta de coesão, coerência, concordância, e que também ignorassem a minha voz, porque eu fiquei doente, fiquei três dias de cama, com sinusídio, estou com antibiótico, não estou congestionada, está no começo do antibiótico ainda, eu espero que vocês ignorem. Outra coisa também que eu peço para vocês ignorarem é o som, tem alguns sons aqui no entorno, mas eu não vou poder ficar parando, porque senão o vídeo fica longo, vai dar tempo, é ok. E também, antes que eu me esqueça, eu gostaria de agradecer aos mais de 3 mil inscritos no meu canal, estou muito feliz que o vídeo, o canal fez um ano agora em agosto, com 3.150 pessoas mais ou menos, estou muito feliz, muito obrigada, muito obrigada pela consideração, é muito gratificante. O assunto que eu vou falar com vocês hoje é sobre o mundo, a forma que a humanidade, o rumo que a humanidade está tomando. Os problemas nós sempre tivemos, a vida nunca foi fácil, mas os problemas que a gente enfrenta agora são muito mais complexos, são muito mais ligados ao emocional, são muito mais incapacitantes. Fora que é complicado, complicado, as pessoas estão se tornando muito ingratas, muito ingratas, muito soberbas, prepotentes, humildade zero, isso aí entristece, entristece muito a gente. As questões de violência também, cada, se você for assistir noticiário, você pira, né? Mas, a gente não pode esquecer que isso não é novidade, a gente não pode dizer que, ó, por que isso? Porque tudo isso está já previsto nas escrituras há milhares de anos, né? Que no mundo nós teríamos aflições, que os homens desmaiariam de pavor, que teríamos tempos trabalhosos, né? Que no dia da prosperidade, goza do bem, mas mudar a diversidade, no dia da diversidade, considera, sabe por quê? Porque também Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nada descubra do que há depois dele, né? Em Romanos, Paulo fala que ele se gloria nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Me fala uma coisa, que outra coisa faz a gente colocar o pé no chão, faz a gente deixar de ser babaca, de nos desbabacar do que o sofrimento? Ele acaba com o nosso ego, né? Ele esfrega o nosso nariz no chão. Porque quando você consegue resolver os problemas, nossa, ok, legal, mas aqueles problemas que na esfera humana, sem chance, que a gente se torna impotente, a gente se vê impotente, que a gente chega naquele momento e fala, ó Deus, isso é possível, eu já fiz tudo o que eu podia fazer, o imaginável que a gente nunca imaginou, o que eu nunca imaginei fazer, eu fiz e não surtiu efeito. E a gente entrega nas mãos de Deus. Quem nunca passou por isso? Jesus disse que no mundo tereis, que teríamos aflições. Ele não disse que só teríamos aflições. É meio que intercala, né? Momentos de aflições, momentos de alegria. Meio que Deus dá uma trégua para a gente se fortalecer novamente, porque o ser humano precisa sofrer. Porque se a gente não sofre, a gente viaja, a gente se acha, né? Então, Deus faz com que, se há para a salvação, Deus vai amassar mesmo, né? E o conselho que eu deixo para vocês, jovens, se fortaleçam. Se fortaleçam espiritualmente, emocionalmente, porque vocês não sabem a carga, a surpresa, as surpresas que a vida reserva para vocês. Porque eu lembro, quando eu era mais jovem, eu não imaginei passar por 10% das coisas que eu passei. Não imaginei. Eu acredito que vai ser complicado sobreviver se você não estiver fortalecido emocionalmente, espiritualmente, através do Evangelho de Cristo. se fortaleça. E até a gente que é já um pouquinho mais maduro, a gente sabe que não há nada ruim que não possa piorar, né? Porque surpresas desagradáveis acontecem. Então, a gente precisa aí estar preparado para isso, né? Eu queria contar para vocês, só que não é da minha personalidade, me abrir assim. Eu falo bastante coisas simples, superficiais, problemas, mas assim, eu não falo, né? É até familiar, nós somos assim. Mas quem sabe um dia eu relate para vocês os problemas que eu já enfrentei, né? Relate, pode ser em um livro, não tenho vontade de escrever um livro. Aí eu deixo prontinho, para quando não estiver mais aqui, tá? Tudo registrado, pode publicar para vocês conhecerem. Porque tem tanto problema que a gente enfrenta, que por acaso eu, né, enfrentei, e eu não sou diferente de ninguém, né? Todos enfrentam problemas seríssimos, né? Estou procurando aqui no versículo que dizia o de Jó. Ah, achei, encontrei. Ah, se minha mãe tivesse tido um aborto às escondidas, eu não teria continuado a existir. E seria como as crianças que nunca viram a luz do dia. Sabe o que é você desejar não ter nascido? Porque de morrer eu nunca quis morrer, porque eu amo viver. Com todos esses problemas que eu já enfrentei, que no futuro talvez vocês fiquem sabendo, eu gosto de viver, né? Eu já enfrentei problemas difíceis, emocionais, mas nunca tive vontade de morrer. Eu gosto da vida, aliás, tenho o pavor, né? De pensar em morrer, porque eu tenho muita coisa que eu quero realizar ainda, né? Deixa isso pra lá. Se eu estou aqui sobrevivendo, é pela graça de Deus. Tem um versículo muito bonito, que sempre me chamou a atenção. E chamava a atenção, achava interessante, mas eu estou vivendo este versículo hoje, que é, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, sim, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Vocês entenderam a diferença? Quando você tem um alicerce, por mais que venham as tempestades, você pode fazer com uma padeira, baixar até lá, subir novamente, pela graça do Senhor. Porque, eu lembro também daquele versículo, Diga, Israel, se não for ao Senhor que estivesse ao nosso lado, Diga, Israel, o inimigo teria nos devorado vivos. As provações teriam nos devorado vivos. Mas o Senhor nos sustenta. Por isso que vale a pena conhecer a Palavra de Deus, viver a Palavra de Deus. Fica em Filipenses, capítulo 2, versículo 27. E, de fato, esteve doente, um companheiro de Paulo, chamado Epafrodito, isso são palavras de Paulo. De fato, Epafrodito esteve doente e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele e também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Aí, o que eu falei, daquela sofrimento com paz, com prosperidade, a diversidade intercalado. Então, Paulo deixa claro que Deus teve misericórdia de Epafrodito, o curando, e teve misericórdia de Paulo, que já estava enfrentando o período crítico, e mais com a doença do companheiro dele, né? Então, Deus teve misericórdia dos dois, para quê? Para que eles não tivessem tristeza sobre tristeza, né? Então, por mais difícil o processo que você esteja passando, lembre-se disso. Deus não vai deixar você ter tristeza sobre tristeza. Ele vai dar uma trégua, ele vai passar um bálsamo. E lembre-se, o sofrimento tem um caráter positivo, é necessário, nós somos seres humanos, né? Para a gente se embabacar, para a gente ficar orgulhoso, presunçoso, é muito rápido. É o sofrimento necessário, é no sofrimento que a gente se volta a Deus, é no sofrimento que a gente fica totalmente, declara que somos dependentes de Deus, é o sofrimento que nos humilha, né? Então, o sofrimento é necessário. Eu oro a Deus para que Deus dê força para você passar por todos os problemas, enfrentar, crescer, amadurecer, né? E que Deus nos dê graça, porque realmente são tempos trabalhosos, né? Quem sabe mais para frente eu falo de alguns desses novos problemas, né? Problemas que já existiam, sim, mas que agora estão mais em evidência, né? Quem sabe mais para frente eu faço uns vídeos. E eu agradeço a vocês pela atenção. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha aí com seus amigos, para ajudar no crescimento do canal. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.